Olá, se você chegou até aqui é porque sabe que propaganda na internet é o lugar que tem o melhor custo-benefício para anunciar hoje. Nós, aqui do Manchete do Povo, já há três anos aplicamos uma técnica, que é o Live Manchete. Nós vamos até a sua loja, fazemos um ao vivo na página do Facebook, divulgando seus serviços, produtos e promoções. Isso dá um resultado fantástico. Sabe qual é a sacada do negócio? É que nós sabemos impulsionar. Nesses três anos nós aprendemos técnicas de como impulsionar esse Live que nós fazemos e entregar essa propaganda para o público que realmente se interessa naquilo que você está oferecendo. Nós segmentamos o seu anúncio com qualidade e técnica, por isso que dá retorno. Você faz um investimento pequeno, tem uma abrangência muito grande e de um público que realmente quer comprar, tem interesse em comprar aquilo que você está oferecendo. Por isso que dá certo, tá ok? E como eu sei que dá certo, eu vou te dar um presente. Se você se cadastrar agora, aqui nessa página de captura, comprando um Live, você ganha outro. Isso mesmo, pague um e leve dois. Mas atenção, tem que se cadastrar agora porque essa promoção é por tempo limitado. Fazendo o seu cadastro, você vai receber um e-mail, você vai lá no teu e-mail e lá vai ter as orientações de como você agendar esse Live, e já aproveitar, aliás, esses dois Lives, já aproveitar para começar a divulgar seus produtos, ofertas e serviços na internet e principalmente de forma segmentada, atingindo direto o seu público de forma barata. Tá ok? Então, encontro vocês daqui a pouquinho lá no seu e-mail. Até mais!